Não é fácil viver a vida que eu sempre quis Deixei o norte onde sou feliz Vim pra São Paulo em busca de trabalho Só Deus sabe o tudo que já passei Por várias noites até chorei E joelhos pedindo que eu tenho vontade Nesta grande cidade o filho chora e a mãe não vê Mas tenho fé que eu vou vencer Vou aproveitando as oportunidades Tô com saudade de casa e da família que ficou pra trás Mas não dá sempre e desisti jamais Só peço a Deus, força e coragem Alô papai, alô mamãe, bravo e vou voltar Não se preocupe, eu vou me cuidar E Deus vai fazer, eu sou em realidade Quem trabalha, Deus ajuda e eu vou vencer Ele vai me ajudar e se eu posso crer Sem Ele eu não sou nada Deus é maior Deus é o melhor Na minha vida Deus é maior Deus é o melhor Na minha vida Não é fácil viver a vida que eu sempre quis Deixei o norte onde sou feliz Vim pra São Paulo e buscar de trabalho Só Deus sabe Por tudo que já passei Por várias noites até chorei E joelhos pedindo que eu tenho vontade Nesta grande cidade O filho chora e a mãe não vê Mas tenho fé que eu vou vencer Vou aproveitando as oportunidades Tô com saudade de casa E da família que ficou pra trás Mas lutar sempre e desistir jamais Só peço a Deus, força e coragem Alô papai, alô mamãe, bravo e vou voltar Não se preocupe, eu vou me cuidar E Deus vai fazer, eu sou em realidade Quem trabalha, Deus ajuda e eu vou vencer Ele vai me ajudar e se eu posso crer Sem Ele eu não sou nada Deus é maior Deus é o melhor Na minha vida Deus é maior Deus é o melhor Na minha vida Quem trabalha, Deus ajuda e eu vou vencer Ele vai me ajudar e se eu posso crer Sem Ele eu não sou nada Deus é maior Deus é o melhor Na minha vida Deus é maior Deus é o melhor Na minha vida Se eu posso crer Não se preocupe, eu posso crer Deus é o melhor Ele vai me ajudar e se eu posso crer Eu posso crer Não se preocupe, eu posso crer E toda va Se eu posso crer Eu posso crer Eu posso crer Obrigado.